Os magistrados do Superior Tribunal de Justiça se reúnem para eleger lista tríplice e novos membros do Conselho da Justiça Federal. Mais informações com a repórter Larissa Trevisan. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se reúne amanhã, a partir da 1h da tarde, para escolher o nome dos candidatos à vaga deixada pelo ministro César Asfor Rocha. São 45 nomes. Na mesma sessão, serão eleitos os novos membros do Conselho da Justiça Federal. Após a indicação dos nomes, a lista tríplice passa pela presidente Dilma Rousseff, que irá indicar um deles. Após essa etapa, o candidato será sabatinado pelo Senado Federal. Nos dias 13 e 20 de março, o Pleno volta a se reunir, desta vez para indicar os nomes dos candidatos às vagas deixadas pelos ministros Massami Uieda e Teori Zavascki. Legenda Adriana Zanotto